Tentei uma Boa Só volta, só volta, só volta Estão lá dentro Estão lá dentro Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, o que você está fazendo aí? Estou pegando o foda, ele não tem visão Ah, não acredito Estou pegando o foda, ele não tem visão Eu falei, vim atrás da pedra Tinha que acertar um headshot e é foda né mano